E aí Abaixa casca Floquinho, não mexe com a Mônica Floquinho, Floquinho, Floquinho A gente tem que a classe desse Nossos pais descobrirem Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo Eu tenho um plano Cada um vai ter que usar a sua habilidade A Magali Ela é muito magla O Cascão colhe tão lápido quanto a chuva A Mônica É muito forte E você sei irritar as pessoas como ninguém Do universo de Maurício de Souza Esse plano vai ser infalível Uma aventura do tamanho dessa amizade Não cabia só nos quadrinhos Mas a floresta à noite, ó Perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medo de ir em Mônica Que balulho foi esse? Acho que foi da minha barriga Em 2019 Gente, eu não é a turma da Mônica Não A gente é a turma do Cebolinha É difícil A turma da Mônica vai pro cinema A turma da Mônica vai pro cinema Turma da Mônica Turma da Mônica